Música Troquei a de roupinha para não suger uma roupinha nova que a tia me deu Música Estou contando a travagem da minha tia Música Mas agora eu só tenho você, amor Eu acho que eu vou procurar comida Música Minha barriga está roncando Música Ai meu Deus, eu estou muito nervosa Eu não consigo entender porque a Alice foi embora Ela era como se fosse a minha filha Música Eu preciso procurar ela Eu preciso encontrar a Alice Música Mas não vai adiantar nada eu ficar aqui chorando Eu tive uma ideia Eu vou encontrar a Alice, gente Eu vou encontrar ela Eu tive uma ideia para encontrar a Alice Ela deve estar precisando de ajuda Olha o que eu fiz E eu vou sair distribuindo na cidade Eu tenho certeza que eu vou encontrar ela Aqui está o cartaz que eu vou distribuir em toda a cidade E também em todas as redes sociais Aqui eu acho que a minha barriga está roncando Não tem nada Vou procurar Alice Música O que será que tem aqui? Acho que é alguma coisa de comigo Música Vou levar ela para casa Música A menininha que precisa de ajuda Ela está sozinha na cidade Se alguém souber mais sobre a Alice Entre em contato comigo, por favor Amanhã esses cartazes estarão por toda a cidade E por todas as redes sociais Por favor Se vocês encontrarem a Alice Fale comigo Eu estou triste de volta da Alice Eu estou muito triste Por que você está triste, Maria? Eu não estou triste com a Alice Você quer a Alice de volta? É Eu também quero, Maria Você sabe onde a Alice foi, Maria? Eu não sei Um lugar muito feio Um lugar muito feio Ué Mas aonde será que fica esse lugar? A Ju Ciclade deve saber de alguma coisa Amiguinho, vai ser alguma coisa para a gente Vope Você ficou feliz, né? Eu estou até cantando musicinha Não acredito Não acredito Eu peguei um Tem mais um para mais tarde A Ju, come Agora eu Obrigada Obrigada, papai do céu Pelo pãozinho de hoje Amiguinha Hoje a gente não vai precisar Tomar banho Mas amanhã a gente precisa Tomar banho de canequinha Ai, é uma delícia esse pão Eu só comecei a fazer um pedaço Por que a Fernanda A gente vai fazer um ciclade A gente vai fazer um ciclade O que a gente vai fazer A gente vai fazer um ciclade A gente vai fazer um ciclade eu tô muito feliz muito 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 feliz eu disse para todo mundo que eu ia conseguir mandar aquela menina de volta para o lugar que ela nunca devia ter saído e na minha casa essa menina não volta nunca mais Juciclade posso saber por que a senhorita está tão feliz? eu? não, mamãe, feliz eu tô muito triste eu não acredito que essa menina vai embora ah não, não tá feliz não você tava dançando aí que eu vi eu não tô feliz mamãe, claro que não você sabe aonde Alice foi né? você sabe muito bem aonde ela está eu sei de alguma coisa? é lógico que não mamãe, você tá louca? eu não sei de nada eu tô de olho na senhora, viu Juciclade? se você aprontou alguma coisa você vai ver é só o castigo que você vai levar essa menina não tem jeito ela foi embora 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 Eu amava morar naquela casa, mas a tia era como se fosse a minha mamãe, mas eu não sei por que a gente fez isso. Vamos, amiguinha.